Ô criatura, aqui é o Newton Pinto. E aqui é o Tom Carvalho. Olha, se você quer vender, comprar, arrendar ou alugar qualquer tipo de imóvel rural, uma fazenda, qualquer coisa, é aqui na Tec2 Agro. Acesse aí. Faça bons negócios. Para maiores informações nos chame pelo WhatsApp. Pessoal, peço que deixe mensagem no WhatsApp. A maioria das vezes estou fora de área. Outras informações na descrição do vídeo. Pessoal, para que possamos trazer novos vídeos, e para que o nosso canal possa crescer, pedimos sua colaboração. Inscreva-se, deixe seu like, não esqueça de marcar o sininho pretinho das notificações, para que o YouTube avise quando postar fazendas novas. Em troca da sua inscrição tento postar vídeos novos diariamente para vocês. Desde já, agradeço sua visita em nosso canal, e que Deus abençoe você e sua família. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Atenção! As informações contidas neste anúncio estão sujeitas a sofrerem alterações de valores, ou disposição de venda a qualquer momento e sem aviso prévio. Pessoal, venho agradecer mais uma vez o interesse de vocês pelo conteúdo do canal. Espero que tenham gostado do vídeo, deixe um like e comente, se possível compartilhe com um colega. Desde já, obrigado e que Deus abençoe você e sua família. Tchau, 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 tchau. E aí E aí E aí E aí E aí